O resultado foi esse, dezenas de doces arrecadados durante a ação de sábado, onde integrantes do Grupo Escoteiro Coroados estiveram, das 14 às 16 horas, nos mercados parceiros da ação. Na abordagem, foi pedido doces diversos, caixa de bombom, bolacha recheada, tudo o que foi arrecadado foi entregue ao Projeto Jojoca, para distribuição a crianças carentes. Será o presente de Páscoa desse público atendido. O grupo fotografou as doações na Praça Presidente Vargas, para agradecer quem apoiou a ação. E quem ainda pretende ajudar, pode fazer contato com o grupo. Assim, muitas crianças terão uma Páscoa especial. Pode estar entrando em contato nas nossas redes sociais, Grupo Escoteiro Coroados, acha a gente aí no Facebook, no Instagram, bem tranquilo assim para estar recebendo essas doações.